O mercado de criptoativos voltou a subir e eu quero te mostrar três indicadores que já estavam sinalizando essa possível alta, então vamos ao vídeo. A todos aqueles que estão chegando aqui agora no canal, meu nome é Adriano Bondezan, sou analista CNPI aqui da RockTrade e neste vídeo eu quero atualizar a tese sobre bitcoins. Vou te mostrar quais foram os indicadores que nós acompanhamos aqui de forma secundária que indicaram uma possível alta que tivemos nos últimos dias no Bitcoin, então antes disso se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa aqui o seu like nesse vídeo, se inscreve também para que sempre que a gente entra ao vivo você possa ser notificado e deixe também nos comentários se você pegou essa pequena alta que o Bitcoin teve nos últimos dias, se você está posicionado no criptoativo, comenta com a gente aí para que a gente possa criar outros conteúdos baseado também nisso, tá bom? Então vamos lá pessoal, primeiramente eu quero mostrar para vocês o gráfico aqui do Bitcoin, antes de falar basicamente dos três indicadores, quero mostrar em que momento que ele está aqui no gráfico, dando uma análise, uma analisada técnica para que vocês entendam do que eu estou falando. Então vindo aqui para o gráfico do Bitcoin, no gráfico diário a gente tem aqui uma tendência de baixa, bem clara dele, ele vem desde o ano passado, desde novembro do ano passado que ele bateu ali um topo, ele veio corrigindo e estamos aqui na faixa dos 20, 22 mil dólares, o Bitcoin que já chegou aqui na faixa, fez a mínima em 17 mil e 500 dólares, e para quem nos acompanha no Palavra do Investidor, Palavra do Investidor é um programa que a gente faz todas as segundas-feiras, onde eu trago aqui, já filtrando todos os ruídos, o que você precisa saber para ser bem informado e poder operar o mercado financeiro durante a semana, tendo todos os indicadores e também um filtro das notícias, usando apenas aquilo que de fato vai ser usado no seu operacional. Então se você não ainda não assistiu nenhum dos nossos episódios, eu vou deixar o link aqui em cima para que você possa acompanhar. E lá eu fiz uma análise sobre o Bitcoin, mostrando que a gente tinha chegado num ponto aqui, num pico muito importante, por quê? Porque a faixa dos 19 mil dólares, ele é o topo anterior e historicamente o Bitcoin, ele nunca perdeu o topo anterior, ele nunca rompeu a faixa do topo anterior, dessa vez ele até rompeu, ficou aqui lateralizado por um certo tempo, mas depois ele rompeu novamente aqui a faixa dos 21 mil dólares. E lá no Palavra do Investidor eu comentei com vocês que se isso acontecesse, se ele rompesse aqui com um certo volume essa faixa dos 21, 22 mil dólares, ele poderia voltar e corrigir da forma como está corrigindo exatamente hoje. Então hoje a gente está vendo aqui que ele está corrigindo o que a gente chama de pivô de alta, o pivô de alta basicamente numa tendência de uma reversão de mercado, ele tem que fazer um topo anterior e voltar a testar aqui o topo feito no passado, e foi exatamente o que ele fez, ele lateralizou, rompeu e voltou a testar. Então estamos nessa região de preço e teve três indicadores que a gente acompanha de forma secundária, e por que eu falo secundária? Porque esses e outros diversos indicadores, centenas de indicadores, eles são pré-selecionados, testados e feitos no Trade System, e os nossos algoritmos fazem isso de maneira automática. Então o nosso trabalho aqui é desenvolver estratégias baseadas no modelo quantitativo, e dentro desse modelo quantitativo a gente embute centenas de indicadores para que o mercado seja acompanhado diariamente, mas pelos algoritmos. Então o nosso trabalho aqui é desenvolver esses algoritmos para que eles busquem as oportunidades de forma automática, e que nós aqui recomendamos para você. Mas eu quero mostrar três indicadores que antecederam essa alta que o mercado de criptoativos teve. E aqui eu quero voltar e compartilhar minha tela com vocês para mostrar o primeiro indicador. O primeiro indicador é o MVRV. Basicamente ele é o valor de mercado do Bitcoin pelo valor realizado do Bitcoin. E o que é o valor realizado do Bitcoin? Basicamente ele é o valor de custo que você adquiriu a sua criptomoeda. Por que o mercado sabe qual é o preço de custo da sua moeda? Porque a gente tem aqui dentro do mercado de criptoativos o que a gente chama de análise on-chain. E isso é totalmente transparente. Então, diferente de uma corretora tradicional, de uma corretora de criptoativos você tem acesso a todas as carteiras, de uma maneira sigilosa, mas você tem acesso. E você consegue saber ali dentro de toda uma gama de investidores qual é a média de preço de custo que esses criptoativos foram adquiridos. E historicamente, se você dividir o preço do Bitcoin por esse valor realizado, você chega em um número. E esse número, quando ele fica abaixo de 1, quer dizer que as pessoas que pertencem, as pessoas que são donas desses criptoativos, elas estão no prejuízo. Ou seja, o valor que elas pagou está mais alto do que o valor de fato do mercado do Bitcoin. E nesse gráfico que eu quero compartilhar aqui com vocês, vocês conseguem ver isso de uma maneira muito fácil. Então, aqui eu tracei uma linha reta para vocês entenderem aqui em 0,50. E todas as vezes que essa divisão entre o valor de mercado e o valor realizado passou por essa faixa de 0,50, 0,60, foram momentos de fundo de mercado. Então, como vocês podem ver aqui em 2012, eu circulei. Em 2015, ele chegou bem próximo aqui também de 0,50. Em 2019, e olha aqui em 2022, ele está bem próximo dessa faixa e já começando a inverter. Então, isso indica, isso pode indicar que já foi feito um fundo de mercado. Ah, Adriano, mas poderemos ter novas correções e o Bitcoin até perder esse fundo? Sim, pode acontecer isso. Nós aqui da Rock Trade não estamos aqui para prever o futuro. Nosso trabalho é reagir ao que acontece no mercado. Mas olhando para o histórico do Bitcoin, e aqui, de novo, é de uma forma mais educativa, para que vocês entendam que estamos próximos, sim, de um fundo de mercado. Como vocês podem ver, inclusive, nesse mapa de calor, sempre que o Bitcoin chega próximo da média, que é uma média de 200 períodos semanal, ele começa a ficar azul, ou seja, pontos de compra. E sempre que ele se afasta da média, ele começa aqui no mapa de calor a ficar mais vermelho. Então, esse indicador aqui é muito importante. Muitos analistas, fundamentalistas, seguem esse indicador e acabam realizando compras nesse cenário em que o indicador está abaixo de 1, ou até, nesses casos, chegando aqui a próximo 0,50. O próximo indicador que eu quero mostrar para vocês, ele também é um indicador de análise de on-chain, e ele chama múltiplo de Mayer. O múltiplo de Mayer, basicamente, ele pega uma média dos últimos 200 períodos, então, ele faz uma média do preço atual do Bitcoin, dividido ou sobre essa média de 200 períodos. Então, ele é um indicador até simples, se você for olhar, mas que ele consegue, conseguiu no passado, prever de maneira bem precisa todas as vezes em que o mercado chegou em um fundo do mercado, todas as vezes que ele encostou naquele fundo. Então, eu quero mostrar aqui novamente para vocês o múltiplo de Mayer, onde você consegue ver novamente em 2012, novamente em 2015, e novamente em 2019, ele encostando nessa região aqui próxima a 0,50, então, da mesma forma com que o MVRV também, ele tem essa medida de 1, 1,50, e vai até 5, vai até 10, então, sempre que passa também de 2,4, é estipulado de uma maneira aleatória, eles que colocaram esse topo de 2,4 como se fosse, até aqui você pode comprar, abaixo disso você não compra. E sempre que o indicador ficar abaixo de 1, são momentos de compra de mercado. Então, como vocês podem ver aqui, fantástico esse indicador, ele bateu aqui no dia 17 de junho do mês passado, que foi realmente o fundo do Bitcoin, até o momento, 17.600 dólares, ele bateu ali e agora volta a subir novamente. Então, o múltiplo de Mayer também está indicando que o Bitcoin chegou em um fundo de mercado ali, e podemos, pela primeira vez, ver ele romper isso daqui e voltar a patamares menores? Podemos, como vocês viram ali em 2012, isso aconteceu. Em 2015, ele chegou a romper ali e depois voltou, mas são sempre rompimentos bem rápidos e ele volta em cima desse patamar. Então, esse indicador é muito preciso para mostrar como que o mercado de criptoativos se comportou no passado olhando para esses indicadores. E o último indicador que eu quero mostrar para vocês, ele é o IFR, o Índice de Força Relativa. O Índice de Força Relativa, basicamente, ele olha para o histórico de preços de um ativo e fala quando ele está sobrecomprado ou sobrevendido, ou seja, quando ele está muito acima do preço ou muito abaixo do preço. Então, esse indicador também, quando ele chegou nesses patamares atuais, ele sempre marcou um fundo de mercado. E aqui eu quero compartilhar novamente a minha tela e mostrar esse indicador para vocês, aqui através do Trading View. Então, como vocês podem ver aqui, esse é um gráfico do Bitcoin em escala aritmética, por isso que ele fica bem achatadinho aqui, mas se vocês for olhar ele em escala logaritmo, ele vai ser mais perfeitinho, vamos dizer assim. Mas o que importa aqui é o IFR que eu quero mostrar para vocês. Então, você tem uma linha de 30 e uma linha de 70. Isso quer dizer o quê? Acima de 70, ele está sobrecomprado. Abaixo de 20, de 30, perdão, ele está sobrevendido. Então, nesses momentos, momentos de compra, momentos de venda de mercado. E se vocês olharem novamente, ele fez aqui, ele rompeu essa faixa em 2012. Em 2015, ele chegou próximo dos 30 também aqui, na parte de baixo. Em 2019 também. No crash de 2020, ele deu uma puxada aqui e acabou voltando. E nesse momento, olha aqui, estamos até abaixo. Ele rompeu aqui em julho, em junho, que foi novamente o dia 17 de junho, quando ele fez aquela mínima histórica, ali em 17.600 dólares. E agora ele está voltando novamente aqui para os patamares acima de 30. Então, olhando também por esse dado aqui, olhando para o IFR, o Bitcoin, ele conseguiu mostrar para nós que ele chegou em um fundo de mercado. Agora, a pergunta que fica é, será que esse é o fundo de mercado realmente? Será que poderemos ter novas quedas do Bitcoin? Olhando de uma maneira mais global, a gente vê ainda a taxa de juros nos Estados Unidos em alta, a inflação na Europa em alta. Então, tem diversos indicadores macroeconômicos que no passado, talvez, não impactavam tanto o Bitcoin, mas que agora estão sendo fundamentais nas decisões de investimentos nesse tipo de mercado. Então, o Bitcoin foi colocado dentro de uma cesta onde ele é comparado com ações de tecnologia, por exemplo. Então, ele é comparado com empresas que também possuem um certo risco de mercado. E quando o mercado está correndo de risco, eles acabam correndo do Bitcoin. Mas lembre-se, é nesses momentos que você deve estar de olho no Bitcoin. Porque não é em quando todo mundo está falando do ativo que você deve se posicionar. Você tem que se posicionar nesse mercado em momentos onde o mercado está em queda. E para mostrar para vocês, a gente tem uma estratégia que se chama Smart Crypto. E essa estratégia está surfando muito bem por esse cenário de juros altos que está acontecendo no mundo. e ele acaba achando, encontrando alguns criptoativos no mercado que ainda estão descorrelacionados do próprio índice. Então, eu quero mostrar um ativo que a gente recomendou. Inclusive, foi um ativo que a gente recomendou abertamente. Então, se você quer saber mais sobre esse ativo ou o próximo ativo que a gente vai recomendar, eu deixei um link aqui embaixo para que você se inscreva e receba uma possível recomendação nova, aberta, os assinantes ou quem ainda não é assinante da estratégia do Smart Crypto, que pegou essa recomendação nossa. Só no dia de hoje, o criptoativo da Hive, Hive USDT, está em uma alta de mais de 16%. Então, qual que é a vantagem principal de você ter um sistema, um trade system, uma metodologia quante por trás disso? Porque esses ativos que estão completamente descorrelacionados do mercado, enquanto o mercado todo está olhando para Bitcoin, Ethereum, os nossos algoritmos conseguem buscar dentro de todos os ativos da Binance, no caso, que é a corretora que a gente usa para buscar a nossa base de dados, dentro daqueles 400 ativos, ele consegue encontrar ativos que ainda estão em tendência de alta, ativos que estão descorrelacionados do próprio Bitcoin. Então, a Hive USDT foi um criptoativo que a gente recomendou de maneira gratuita para quem ainda não é nossos assinantes para conhecer um pouco mais sobre a carteira Smart Crypto, sobre a metodologia quante, sobre os nossos produtos e, possivelmente, daqui a alguns dias vão ser outros ativos que serão recomendados. Então, recomendo que você clique aqui no link que está na descrição do vídeo, leia nossas cartas, entenda um pouco mais sobre a nossa metodologia, que você vai ter certeza de que o que eu estou falando é verdade. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, foi um vídeo mais para atualizar a nossa testa de Bitcoin do curto prazo. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários. E do mais era isso, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!